Milton Ratum, um dos nomes mais importantes e fulgurantes da nova geração de escritores brasileiros, com uma repercussão internacional de trabalho que às vezes surpreende, até mesmo quem não tem muita ciência e acompanhamento do que acontece com a literatura brasileira nos últimos anos. O reconhecimento internacional, Milton, te surpreendeu? Me surpreendeu porque logo no primeiro romance, O Relato de Certo Oriente, eu ganhei um prêmio de rabuti, que já foi inesperado. E esse romance foi imediatamente traduzido para seis ou sete idiomas. Então eu era um jovem, bom, nem tão jovem, eu tinha 30... Eu disse que você é da nova geração. Eu era um jovem escritor em 89, que de repente vi o meu primeiro romance traduzido para o inglês, francês, italiano, alemão, enfim. E isso me surpreendeu, porque não é comum os escritores brasileiros serem traduzidos. O nosso grande vedete, o escritor mais traduzido, Jorge Amado, de fato, ele foi traduzido para mais de 40 idiomas. Mas para um jovem escritor, iniciante, foi surpreendente. Eu fiquei surpreso. E o que você atribui? O que você acha? Qual é a sementinha de tempero da sua escrita, do seu imaginário, que você acredita que tem essa característica de universalidade? Eu acho que a linguagem, esse meu romance, como os outros, eles partem de uma questão muito local, no Amazonas, em Manaus, e tentam alcançar um, vamos dizer, universal. São dramas humanos que podem acontecer no norte do Brasil, mas podem acontecer também em outras partes do Brasil e do mundo. Eu acho que, no fundo, o que determina tudo isso, o interesse de um leitor estrangeiro, das editoras estrangeiras, é também a, vamos dizer, a dimensão universal da narrativa. Quer dizer, um drama humano escrito em português, mas que pode, vamos dizer, sensibilizar um leitor europeu, um leitor árabe, ou um leitor norte-americano, ou hispano-americano. Então, isso acho que foi determinante, e também, claro, o trabalho do meu editor aqui no Brasil, do Lixo Arques, da Companhia das Letras, enfim, do agente literário. Aí entra uma série de fatores que também contribuem para a divulgação do romance e a recepção dele. Bom, o universo amazônico, ele é fascinante fora do Brasil, e às vezes acredito que é até mais até do que dentro. E o que você traz do universo amazônico, pelo menos eu falo do meu ponto de vista, me deixou surpreso, positivamente surpreso, é que você quase que desconstrói a ideia de uma Amazônia unicamente indígena, e sim de uma Amazônia que tem lives de Paris, de Líbano, enfim. Essa forma de mostrar a Amazônia como nunca tinha sido feito antes em literatura, você acredita que também não seja um fator de gerar um interesse muito grande? Eu acho que foi exatamente isso que falaram alguns críticos brasileiros quando o meu primeiro romance foi publicado. Quer dizer, não é um romance, é um romance que vem de Manaus, mas não fala de índios. Vem do Amazonas, mas não fala da floresta, não fala ostensivamente da natureza, do exotismo. Então, o que é isso? Quem é esse cara aqui? Então, aí eu trabalhei mais com a memória, com dramas familiares. Quer dizer, o romance nunca é, vamos dizer, a transcrição do real. Ele é sempre a transcendência do real. Ele cria uma outra realidade mais fantasiosa, totalmente inventada. Mas a gente sempre paga um dízimo para o real. Então, ele tem, todos os meus livros têm alguma coisa a ver com a minha vida, alguma coisa a ver com a minha experiência e com a minha experiência também de leitor. Então, vamos dizer que esse cenário da Amazônia, sobretudo de Manaus, ainda é um cenário muito desconhecido para os brasileiros. Porque os brasileiros de outras regiões conhecem muito pouco a Amazônia. E, felizmente, isso foi uma coisa muito bacana que aconteceu com os meus romances. Eu fiquei contente por isso. É que leitores jovens do Rio Grande do Sul, da Bahia, dos outros estados do Nordeste, de Minas, de Santa Catarina, eles foram a Manaus depois de terem lido Os Cinzas do Norte, Os Dois Irmãos. Quer dizer, a literatura os levou para a Amazônia para conhecer essa região. Da mesma forma que eu, quando era jovem, em Manaus, no Colégio Estadual do Amazonas, eu comecei a conhecer o Brasil lendo Érico Veríssimo, lendo Jorge Amado, Capitães de Areias, o Alencar. Quer dizer, comecei a ter uma ideia do Brasil, ou imaginar um Brasil longe do meu lugar, através da literatura, que é uma espécie de, vamos dizer, que nos permite uma viagem imaginária. Pois é, eu tenho lido recentemente O Dois Irmãos e fiquei absolutamente fascinado pelo universo, da maneira como você descreve o ambiente, as personalidades, os humores, os sabores, de uma maneira muito... Mas para você, de livro a livro, fala um pouquinho de cada um deles e do que tem em cada um deles que é mais caro para você. O primeiro romance, o Relato de Certo Oriente, eu comecei a escrever, curioso, porque eu comecei a escrever contos, depois rasguei todos os contos, joguei fora tudo o que eu tinha escrito. Você rasgou, não tem nenhuma forma de recuperá-los, não é? Não, não, foram... mas eles não tinham salvação. Mas isso faz muito tempo, isso foi nos anos 70. Depois, eu recebi, quando eu saí do Brasil, fui morar na Europa, eu recebi a notícia da morte do meu avô. E ele era um grande contador de histórias, na minha infância, na minha juventude, na minha primeira juventude em Manaus. Aos domingos, ele se reunia e contava histórias para os netos, para os amigos dos netos. E a voz dele ficou na minha memória. Então, vamos dizer, o primeiro lance do Relato de Certo Oriente foi a voz, recuperar a voz desse velho narrador. E o romance é a volta de uma mulher, é narrado por uma mulher, por uma voz feminina, que volta para Manaus e se reencontra com seus parentes e amigos e reconstrói o seu passado. Esse é, vamos dizer, é o meu romance mais difícil, talvez. O leitor tem que estar atento, porque a mudança, nas mudanças de capítulo, há uma mudança da voz do narrador. Então, não é para um leitor de best-seller, por exemplo. O segundo. O segundo, eu demorei dez anos para escrever o segundo romance. Escrever e publicar, o Dois Irmãos. É o seu livro de maior êxito editorial? É, de longe, o meu livro mais lido. Vamos traduzir, para quem não está entendendo o que eu quis dizer aí. O que mais vendeu? O Dois Irmãos. Vendeu para o Brasil, para o padrão brasileiro. É quase, já é um best-seller, que tem mais de 20 edições, tem edição de bolso, várias edições. Qual é a pena? Bom, eu, quando terminei de escrever esse livro, eu disse, vai ser um cale, ninguém vai ler isso. Aí o meu editor disse, não, eu não consegui parar de ler esse romance. Eu comecei a ler, passei a noite lendo, e eu acho que vai alcançar um público leitor que gosta de literatura. Essas foram as palavras do meu editor. E, de fato, o livro, enfim, foi muito traduzido, já saiu em mais de 12 países, em 10 ou 11 línguas, e foi traduzido até para o sérvio, para o árabe, para o grego, para o holandês. E os professores nas escolas brasileiras e nas universidades começaram a trabalhar com dois irmãos. Então, é um livro, enfim, é um drama familiar que trata das histórias de gêmeos, de irmãos gêmeos, narrado por o filho de um desses irmãos. Ninguém sabe quem é o pai, ele não sabe quem é o pai dele. Então, há aí, vamos dizer, uma angústia da paternidade, dessa busca da paternidade. Ele não sabe quem é o pai. Ele mesmo, o narrador, só aparece na página 73. Não, ele dá pistas antes. Ele dá pistas e as pistas são bem, digamos, magoadas. É, é um narrador amargurado com essa dúvida e, ao mesmo tempo, ele é um agregado dessa família de imigrantes libaneses em Manaus e tem uma relação forte com essa família. A mãe abandona o pai para, enfim, para ficar com um dos filhos, se apaixona por um dos filhos. Enfim, é um romance em que eu acho que em cada página há um movimento de tensão. E também é uma narrativa na qual eu falo sobre a imigração, sobre esses libaneses que chegaram na Amazônia, enfim, sobre a própria cidade de Manaus, sobre a história da cidade, como ela foi se desfigurando aos poucos. Quer dizer, tudo isso, a história, a cidade é uma personagem do romance. O terceiro. Depois, em 2005, eu publiquei O Cinzas do Norte, que foi um romance que tinha sido esboçado em 1980. Você levou 25 anos para sair do ovo. Para sair, para nascer, para quebrar a casca, romper. E eu, enfim, esbocei quando eu morava em Madrid, depois em Barcelona. Aí eu pensei, eu não tenho maturidade suficiente para escrever esse romance. Então, eu fui adiando, adiando, escrevi dois antes, dois livros antes. E, quando eu terminei O Dois Irmãos, eu me lancei de corpo e alma a escrita do Cinzas do Norte, que é uma história de uma amizade, mas é também a história de um conflito do filho com o pai. E tem como pano de fundo o regime militar na década de 70, sobretudo na década de 70. uma leitura que eu acredito que em Manaus deve ser substancialmente diferente da leitura que se faria do período da ditadura, por exemplo, no Rio, São Paulo, Brasília. Exatamente. E as pessoas, elas se surpreendem, porque elas pensam que não houve nada em Manaus, não houve nada em Belém, não houve nada no Acre. E, por contrário, houve muita coisa. E eu, vamos dizer, transferi um pouco da minha experiência, eu fui um militante do governo estudantil, nada mais do que isso, para o Norte, para Manaus, e tentei construir esse romance em que o narrador conta a história dele e do seu amigo, um amigo que se chama Raimundo, que é um nome muito amazonense, e o mundo quer ser artista e o pai não quer que ele seja artista. Há um conflito com o pai. E aí ele vai embora, vai para o mundo, vai para o Rio, depois vai para Londres, vai para Berlim e volta ao Rio, onde ele morre. Quer dizer, o romance começa com a morte dele. Então, é essa história dessa família também e com esse plano de fundo do regime militar. Enfim, é um romance que... Esse meu romance ganhou vários prêmios no Brasil, cinco ou seis prêmios. Jabuti, Melhor Livro do Ano, prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, prêmio Bravo, Portugal Telecom. Esse da Portugal Telecom, inclusive, foi muito divulgado, porque é um prêmio que teve uma repercussão muito grande. Você fala desses prêmios, eu sinto o carinho, eu sinto que você acha que, de alguma forma, esses prêmios, embora eles não sejam fundamento para o que você faz, logicamente que não, eles trazem alguma forma de retorno do seu trabalho? Eu acho que o prêmio é uma forma de reconhecimento. Como eu disse antes, os escritores não escrevem para ganhar prêmios. Quer dizer, eu jamais pensei que eu iria ganhar um prêmio, o Jabuti, com o meu primeiro romance. Mas, depois, quando você começa a viver de literatura, os prêmios ajudam, divulgam o seu trabalho. E, no caso do Portugal Telecom, foi um prêmio importante porque, até por motivos familiares, eu estava precisando de dinheiro, minha mãe estava doente, tudo isso veio no momento certo. Às vezes, o prêmio chega no momento de desespero. E foi o caso do Cinco do Norte, que eu, de fato, estava precisando muito. E surgiu esse prêmio e eu fiquei contentíssimo, porque é um prêmio que podia prolongar a vida da minha mãe. Olha, que coisa bonita. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do prêmio que o senhor está recebendo. Eu falei senhor, depois falei você, porque ele me autorizou a chamar você. O Brasil International Press Award, eu aproveito a oportunidade para explicar o fundamento dele, ele foi criado há 15 anos exatamente para realçar um aspecto muito preciso, que é a projeção positiva da imagem do Brasil no mundo. Apenas seis pessoas ligadas às letras, na verdade, cinco e um não é uma pessoa ligada às letras, mas é um brasileiro de notável trabalho internacional, ganharam esse prêmio. A escritora Nélida Pion, o escritor João Baldo Ribeiro, o escritor Luiz Fernando Veríssimo, a escritora Ana Maria Machado, e o cartunista, ilustrador, para mim, escritor também, Maurício de Sousa. O que é que você acha dessa galeria onde você está entrando agora? Bom, eu me sinto muito honrado e não sei se mereço, mas... Eles, todos consultados, acham que você merece muito. Bom, então eu agradeço também aos meus colegas, e alguns deles são meus amigos, como eu disse. E, enfim, me sinto que é um prêmio internacional, é um prêmio, enfim, que tem também uma... que tem uma importância no âmbito do Miami, na imagem do Brasil, nos Estados Unidos, e isso certamente vai ajudar a divulgar meu trabalho, inclusive em inglês. meus livros foram traduzidos para o inglês. Então isso me deixa contente, e é por isso que eu estou indo para o Miami. Vamos encerrar essa entrevista falando da sua terra. Uma coisa que fica extremamente clara nos seus livros é uma paixão tórrida que você tem pela sua terra. E isso é uma coisa que o identifica muito com qualquer brasileiro. Você também é uma pessoa que deixou sua terra para viver fora dela, e nós trabalhamos e vivemos fora do Brasil, mas sempre. Alguns até tentam te negar, mas sempre com o coração muito ligado ao Brasil. Como é que é essa relação de manter o amor e respeitar esse amor pela terra em que se cresceu? Eu, das cidades, eu morei em sete cidades na minha vida, de peregrino, de nômade. Saí de Manaus muito jovem, sozinho, morei em Brasília, depois morei em Santos, em São Paulo, muito tempo, na Europa. Mas voltei para Manaus em 1984. Voltei e fui professor durante 15 anos na Universidade Federal do Amazonas. E sem essa vivência de 1984, 1998, eu não poderia ter escrito, dificilmente eu poderia ter escrito o Dois Irmãos e o Cinzas do Norte. Porque foi um momento em que eu, enfim, reencontrei com a minha cidade, mas foi também um reencontro um pouco melancólico, porque o espaço da minha infância tinha sido destruído. Por causa da especulação imobiliária, muitas obras, a cidade cresceu muito. Manaus hoje é uma cidade com quase 2 milhões de habitantes. É uma cidade onde eu me perco, eu não sei ir para todos os lugares. Agora, toda vez que eu volto para Manaus, eu me emociono, porque tem alguma coisa lá, é um sentimento atávico que a gente tem com o lugar onde a gente nasceu e passou a infância. E a infância é, como dizer, essencial para o escritor. A primeira grande alegria, os primeiros traumas, as primeiras descobertas, quer dizer, a descoberta do mundo pela paisagem, pelo afeto, pela relação com os outros, com o espaço da cidade. Então, não há escritor que não fale, de algum modo, da sua infância. Então, isso, para mim, é fundamental. Eu sempre quero voltar para Manaus, e, na verdade, quando começo a escrever às sete da manhã, às oito da manhã, eu viajo todos os dias para Manaus. Pois é, antes da gente encerrar, escritor, eu gostaria de tocar no assunto que me veio agora, nós estávamos conversando antes, sobre esse momento do Brasil. Um momento bom do Brasil, um momento que o Brasil é visto com outros olhos pelo mundo. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é uma vocação do Brasil fazer parte, vamos dizer, do concerto internacional. Eu acho que é um país enorme, grandioso, com recursos imensos, inesgotáveis. Eu acho que hoje, um país com a área que o Brasil tem, e com uma população de 200 milhões de pessoas, e já com uma capacidade industrial instalada, com grandes universidades. Eu acho que, se a gente arrumar um pouco a política, se os partidos e os políticos pensarem no povo brasileiro e no destino da nação, eu acho que esse crescimento e essa relevância são irreversíveis. Então, eu hoje sou otimista. Talvez um otimista desesperado, mas eu sou otimista. Foi com essa risada simpática e brasileiríssima de Milton Raton, que a gente se despede de vocês, acompanhe os outros vídeos. A gente também tem uma entrevista com o maestro João Carlos Bartiz, e também com o cantor e compositor Milton Nascimento. E a gente tem um encontro marcado no dia 4 de maio para que você veja de perto esse brasileiro de primeira linha. E a gente tem um encontro marcado no dia 4 de maio.